A CIDADE NO BRASIL 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 faziam para moer o trigo. Então, Noemi instruiu Ruth, irmãos, a se preparar antes de ir até a eira de Boaz. Como que Ruth deveria se preparar? Noemi disse que ela deveria tomar um banho para não ir fedorenta, conversar com Boaz e estragar tudo, não é verdade? Ela tinha que se arrumar, passar um perfume, passar um guento, colocar a sua melhor roupa. A gente vai ver que essa melhor roupa não é o vestido mais caro que ela tinha no guarda-roupa. Até porque era uma jovem muito pobre. E depois descer até a eira de Boaz para fazer o que Noemi pretendia que ela fizesse. Então, continuando aí. Versículo de número 3. 2 e 3, olha só. Boaz, o senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se. Tem alguma versão bíblica que usa a expressão unge? Ungite. São as versões mais antigas. Que é a mesma coisa que passar perfume. Vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Então, essa melhor roupa que Noemi pede para Ruth vestir, irmãos, não era a roupa mais cara que ela tinha no guarda-roupa. Tratava-se de um manto que cobria da cabeça até os pés. Lembrando que Ruth deveria ir até a eira de Boaz de maneira oculta, sem ser percebida. Por isso que Noemi instruiu a sua nora a colocar esse manto. Porque esse manto impedia que ela fosse identificada. Cobria ela inteirinha. E ela não queria que ninguém descobrisse o plano que ela estava tramando para a sua nora. E aí, no versículo 4, ela deu mais alguns detalhes a respeito do que Ruth deveria fazer. E o versículo 4 fala, Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Essa foi a instrução. Se deita do lado desse homem. Depois você descubra os pés dele e deixa o restante com ele, que ele vai entender a mensagem que você quer transmitir. E aqui, irmãos, obviamente, se trata de uma prática cultural daquela época. Lembrando que naquela época, na parte da noite, era muito frio. Fazia bastante frio. Então imagine só, Boaz deitado. De repente, ele sente um friozinho no seu pé. E ele acaba acordando no meio da noite e percebe uma jovem deitada aos seus pés, ali do seu lado. Então seria uma coisa bem estratégica. E o que significava essa atitude de descobrir os pés de um homem naquela época? Era um pedido de casamento. Era uma coisa cultural do passado. Imagine se fosse dessa forma hoje. Seria bem esquisito. Mas naquela época era bastante comum. O mais interessante de tudo, irmãos, é que tem teólogo que diz que a palavra pés não deve ser entendida no sentido literal. Como se Ruth tivesse descoberto literalmente os pés de Boaz. Alguns acreditam que a palavra pés deva ser compreendida como significando o órgão genital. Então, ao invés de descobrir apenas os pés, ela deveria descobrir até a altura da cintura. Não é tirar a roupa. Tá bom? Não é tirar a roupa. Apenas descobrir aquele manto, aquela coberta que ele estava se cobrindo, até a altura da cintura. Tanto é que um teólogo chamado Moffat, ele traduz da seguinte forma, versículo 4. E lhe descobrirás a cintura. Então, alguns acreditam que pé é eufemismo, não é literalmente. São opiniões que eles apresentam aí. Mas, de toda forma, esse ato significa pedido de casamento. Ruth está pedindo Boaz em casamento. Então, logo depois, ele ia acordar por conta do frio e logo entenderia a mensagem. Olha só o versículo 5. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Pensa comigo, irmãos. Essa prática cultural era própria dos israelitas. Talvez, na cultura moabita, a cultura de onde vem Ruth, não tinha essa prática. Talvez não fosse comum a Ruth. Mas ela, mesmo sem entender, talvez, decidiu seguir a instrução da sua sogra. E ela partiu para fazer isso que Noemi havia recomendado. E aí o texto, antes de a gente prosseguir no versículo 6, para ver como que vai terminar essa história, aqui tem uma aplicação interessante. Não só para quem é casado, mas também para aqueles que namoram. Os cônjuges precisam mudar, cuidar, melhor dizendo, da sua aparência para agradar o seu parceiro. Lembra da instrução de Noemi? Toma banho, passa perfume, não vai fedida nem desarrumada para lá, não. E aí depois você faz tudo o que eu vou instruir você a fazer. Então, os cônjuges devem se cuidar para o seu cônjuge. Mas também namorados, não é verdade? Devem se cuidar no sentido de cuidar da sua aparência, cuidar da sua forma de se vestir, zelar pela sua imagem, não para se mostrar para as demais pessoas, mas para agradar aquela pessoa com quem ela está. Isso é muito importante, porque, infelizmente, alguns se cuidam durante a época do namoro, mas se descuidam na época do casamento. Fica parecendo um mulambo quando se casam, não é verdade? Infelizmente, isso é uma realidade. Mas, irmãos, o cuidado não deve ser apenas externo da aparência física, mas, principalmente, o cuidado deve ser em relação ao caráter. Nós devemos cuidar da aparência física e também do nosso caráter a cada dia a mais. Vamos ler um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, que fala sobre isso. É um conselho que Pedro dá às mulheres. 1 Pedro. Capítulo 3, versículos 3 e 4. 1 Pedro. O texto fala assim. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, o cuidado não se limita à aparência física, mas, principalmente, ao caráter. Infelizmente, alguns entendem errado essa passagem bíblica e deixam de se cuidar. Acham que Deus está falando o seguinte. Olha, não cuida da sua aparência, cuida só do seu caráter. Mas não é isso. O Pedro está apenas fazendo uma comparação de que o cuidado com o caráter deve ser melhor investido com o cuidado da nossa aparência física. Muito bem. Então, prosseguindo aí. A segunda parte do texto, irmãos, é o voto de Boaz, que vai do versículo 6 até o versículo 13. Depois que Ruth ouve toda a instrução da sua sogra, ela decide descer até a eira, até onde Boaz está trabalhando. E o texto diz que ela comeu, que ela bebeu, ou melhor, que Boaz comeu e bebeu, e depois ele foi se deitar. E o texto diz que ele estava alegre. Não sei se talvez ele tenha ingerido um pouco de vinho e ficou alegre, ou se ele estava apenas feliz mesmo. Geralmente, quando a Bíblia diz que alguém estava alegre, indica que essa pessoa ingeriu alguma bebida, e por isso está um pouco animadinha. Mas ele comeu, bebeu e foi se deitar. É o que o texto vai dizer para nós. E depois de um tempo, Ruth entrou em cena. É muito importante dizer isso. A gente não pode pensar que, assim que Boaz deitou na eira, Ruth já desceu para seguir as instruções da sua sogra. Com certeza, Ruth esperou Boaz pegar no sono, esperou Boaz passar talvez alguns minutos, até Boaz estar de fato dormindo, para ela poder entrar em cena. Se não, não daria certo e estragaria todo o plano. Versículo 7 vai falar assim para nós. Parte B só. Ruth aproximou-se sem ser notada. Então, se Ruth se aproximou sem ser notada, significa que Boaz estava dormindo. Profundamente. E prossegue o texto. Descobriu os pés dele e deitou-se. Ficou quietinha do lado de Boaz, esperando o frio acordar aquele homem. E ela chegou sem ser notada, irmãos. E é uma expressão que significa que ela chegou calmamente. Ela chegou calmamente, de mansinho, sem fazer barulho, sem ser espalhafatosa. Ela foi cautelosamente até lá. É curioso porque essa expressão que diz que Ruth chegou calmamente até Boaz e se deitou do lado dele, é uma expressão que vai aparecer em 1 Samuel, capítulo 14, naquela passagem bíblica em que Davi, com muito cuidado, cortou o manto de Saúl. Lembra desse episódio? É a mesma expressão que aparece lá. De maneira cautelosa, cuidadosa, Davi foi e cortou o manto de Saúl. E depois mostrou que, se ele quisesse, ele poderia ter matado aquele homem. Pois bem, voltando para o texto. Ela esperou Boaz pegar no sono, como nós falamos, e no meio da noite, Boaz acordou. No meio da noite, ele acordou e se assustou ao ver uma mulher do seu lado. Ora, ele tinha deitado sozinho. No meio da madrugada, ele acorda com uma mulher do lado dele? Sem dúvida, seria uma coisa muito estranha. A versão Almeida, revista incorrigida, e Almeida, revista atualizada, diz que ele estremeceu. Agora, não dá para saber se ele estremeceu porque tinha uma mulher do lado, ou se ele estremeceu por causa do frio que estava incomodando o seu corpo. É mais provável que ele tenha sentido frio, se estremeceu por conta do frio, e por isso acabou acordando. E eles, então, começaram uma conversa, começaram um diálogo no meio da noite. O versículo 9 vai falar assim. Quem é você? Perguntou ele. Lembra que ele não conseguia identificar porque ela estava com um manto que não permitia a identificação imediata. Sou sua serva Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. E só fazendo uma pequena correção aqui, queridos. Na verdade, o pedido de casamento não era o ato de descobrir os pés, como eu disse anteriormente, só fazendo uma correção. Mas o pedido de casamento era esse pedido que Ruth fez aqui para Boaz, pedindo que ele estendesse sobre ela a sua capa. Essa era a prática cultural de pedir alguém em casamento. Estenda a sua capa sobre mim, em outras palavras. Case-se comigo, porque você é resgatador. E aqui a gente encontra uma comparação bem interessante. Lembra? Lá no capítulo 2, que a gente viu semana passada, que Boaz elogiou a atitude de Ruth, dizendo assim para ela, olha, bendito seja o Senhor, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Aqui nós encontramos uma expressão semelhante. Só que, nesse caso, Ruth quer se esconder debaixo das asas de Boaz. Primeiro ela se escondeu debaixo das asas de Yavé, no capítulo 2. E agora ela quer se esconder debaixo das asas de Boaz, do resgatador. É muito interessante, porque Ruth primeiro se submete a Deus, para depois ir atrás de casamento. Muita gente primeiro vai atrás de casamento. E depois, nem depois, muitas pessoas nem depois buscam a Deus. E aqui nós encontramos um princípio muito importante, irmãos. Primeiro, se você está na presença de Deus, é mais fácil você encontrar a pessoa para a sua vida, para se casar. Muita gente fica batendo cabeça, porque quer encontrar a pessoa amada, sem estar com o Senhor. Busca em lugares errados. Mas Ruth primeiro se refugiou nas asas do Senhor, e depois pediu casamento para Boaz, para se refugiar debaixo das suas asas. Muito bem. E Boaz responde o quê para ela? Primeiro, ele elogia a Ruth. Olha, Ruth, você é uma jovem. Com certeza, você teria muitas outras opções. Lembrando que ele era bem mais velho que ela. Lembra daquela expressão que a gente viu semana passada? Minha filha. Indicando com isso que ele era muito mais velho do que ela. Então, ela tinha outras opções. Ela poderia falar com outros israelitas, talvez. Homens mais jovens da idade dela. Mas, no entanto, Ruth vai até Boaz. E ele reconhece isso. Ele reconhece que Boaz, que Ruth não está em busca de uma aventura apenas. Ela está em busca de um casamento sério. Porque Boaz é resgatador. Ela não quer casar com qualquer homem. Ela quer casar com Boaz, porque Boaz é resgatador. É uma mulher de família. Que preza por essa questão de descendência. Então, Boaz elogia a atitude de Ruth por conta disso. Agora, irmãos, nessa altura é importante fazer uma observação em relação ao papel que o resgatador tinha naquela época. Eu disse, acho que na primeira aula, que a gente falaria sobre isso futuramente. Então, chegou esse momento. Qual que era o papel do resgatador naquela época? Agora vai competir comigo aí, esse carro aí, né? Quer dizer, uma bicicleta que passou ali com rádio. Então, vamos lá. Resgatador, queridos, a palavra, o verbo hebraico, até coloquei aqui no slide para a gente dar uma olhada. Ali em cima, a palavra gaal. Essa palavra, esse verbo hebraico significa resgatar e significa redimir. E resgatador é aquela palavra de baixo que aparece aí. A palavra goel. E o que um goel, ou um resgatador, tinha que fazer naquela época? Ele tinha várias funções. Várias funções. A gente vai ver algumas aqui. Pelo menos duas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Levítico, capítulo 25, versículo 25. Levítico 25, versículo 25. O texto fala assim. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Essa era a primeira função que tinha um resgatador. Se alguém da mesma tribo tivesse que vender uma propriedade por estar pobre por estar pobre e precisar do dinheiro, o parente mais próximo ou uma pessoa da mesma tribo ia lá e resgatava aquela propriedade que tinha sido vendida. Essa era a primeira função de um resgatador. A segunda função era resgatar parentes escravizados. Quem estiver anotando, pode anotar. Isso está em Levítico 25 também, versículos 47 até 49. vai falar sobre essa tarefa de resgatar parentes escravos. Às vezes, uma pessoa tinha que vender a si mesma como escravo. E aí, se alguém visse da sua mesma tribo, visse aquela pessoa que tinha se vendido como escravo, ela podia fazer o resgate também. Se ela prosperasse financeiramente, ela podia fazer o resgate. A terceira tarefa de um resgatador ou de um goelo era garantir um herdeiro para o irmão morto. Vamos ler essa referência? Está lá em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio 25, versículos 5 a 10. Fala assim o texto. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido para que o seu nome não seja apagado de Israel. Se, todavia, ele não quiser casar-se com a mulher do seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá, o irmão do meu marido está se recusando a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá, é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Tudo isso era expressão de desprezo. Essa era a função do resgatador. Casar-se com a sua própria cunhada caso seu irmão não tivesse deixado nenhum filho e morreu infelizmente sem deixar nenhum filho. Jesus falou a respeito disso numa parte lá com os fariseus. Mais uma função. O resgatador podia vingar a morte de um parente. Se um parente foi assassinado o outro o parente mais próximo da vítima que foi assassinada poderia matar o assassino poderia vingar a vida do assassino. Essa era uma outra função. E uma última função tomar conta de parentes em circunstâncias difíceis. Lembra de Jeremias que ele tomou conta do seu primo? Esqueci o nome do primo dele agora. Mas depois vocês podem ler em casa. Jeremias 32 versículos 6 a 25 relata esse cuidado que deveria ter. Então essa era a função de um resgatador. Ok? Para ficar mais compreensível para nós. Agora, irmãos olhando para as escrituras quem que é o supremo resgatador da nossa vida? É o próprio Jesus Cristo. Olhamos para Boaz e a gente vê em Boaz um tipo de Jesus Cristo. Boaz mais tarde vai resgatar Ruth a gente vai ver isso semana que vem. E Jesus é aquele que nos resgatou. Colossenses 1 13 e 14 vai ser colocado ali e fala assim Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Jesus é o nosso resgatador que nos tirou das trevas. Prosseguindo, última parte do nosso capítulo 3 de Ruth. Agora o texto fala acerca do retorno de Ruth até Noemi. Mas antes de falar desse retorno, irmãos é importante dizer uma coisa. A conversa de Ruth com Boaz não termina naquela partezinha que a gente viu. A gente não lê o restante aqui, mas Boaz não diz assim para Ruth olha, pode deixar que eu vou resgatar você sim. Eu vou cobrir você com a minha capa. Eu aceito o seu pedido de casamento. Não foi assim que termina. Boaz foi ético. Não só ético, mas ele respeitou uma coisa que tinha naquela época. Antes dele havia um parente mais próximo de Ruth. E Boaz fala assim para Ruth olha, existe um outro parente que também é resgatador e ele é mais próximo do que eu. Se ele quiser resgatar ok, que ele resgate você e as coisas ficam do jeito que estão em relação a nós. Mas se ele se recusar a te resgatar eu assumo essa responsabilidade. É isso que o texto vai revelar para nós no capítulo 4. Ok? Então antes de Boaz tinha um outro resgatador na história. A gente vai ver se esse resgatador resgatou Ruth ou não no próximo capítulo que é o último capítulo 4 que a gente vai ver semana que vem. Joia, depois disso, depois desse diálogo Ruth volta até a sua sogra. Mas antes disso ela passou a noite na onde? Ela passou a noite ali mesmo com Boaz. Ok? Ela se deitou do lado dele dormiu ao lado dele e antes do nascer do sol Ruth se levantou e foi para a sua casa. Por que que Ruth foi antes do nascer do sol, irmãos? Para que ela não fosse vista. Com certeza isso causaria muitos escândalos. Então antes do sol nascer ela se levantou com aquele manto e partiu em direção à sua casa. Porque Boaz temia que alguém reconhecesse ela. Olha o versículo 14. 3, 14. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. E seria muito perigoso se ela fosse reconhecida. Muito bem. Depois disso, irmãos Boaz ele concedeu para Ruth mais uma porção de cevada. O versículo vai dizer para nós o versículo de número 15 aí no comecinho o seguinte. Por isso disse traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou e o homem despejou nele seis medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Então Boaz ele tem aquele diálogo com Ruth ele menciona um outro resgatador que tinha na história e antes de ela partir no nascer do sol ele coloca seis medidas de cevada para ela levar para casa para sua sogra. Mais uma vez ele está sendo generoso para com ela. Agora uma pequena correção irmãos. Aí no finalzinho do versículo 15 o texto diz que ele Boaz entrou na cidade. Mas o melhor a melhor tradução seria ela entrou na cidade. Tem alguma versão? Está ela? Então o ideal seria ela entrou na cidade e não ele entrou na cidade. Então algumas traduções acabam errando aí na palavrinha. Ok? Porque quem levanta para ir embora? É Ruth que levanta. Então é ela que entra na cidade. Não é Boaz. Boaz permaneceu ali até o dia seguinte. Muito bem. Depois Ruth chega até a sua sogra ela volta para a sua cidade e ela conta tudo o que aconteceu para Noemi. Ela fala que conversou com Boaz ela fala que pediu ele em casamento e ela fala também a respeito desse outro resgatador que até então ela não sabia que existia. Ok? E Noemi aconselhou Ruth a esperar. Ela diz olha minha filha espera um pouco então pois esse homem não vai descansar até resolver tudo isso ainda hoje. Versículo 18 que é o último versículo agora espere minha filha até saber o que acontecerá sem dúvida aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Ok? Aqui a gente aprende para finalizar irmãos que nós precisamos de sabedoria para distinguir situações urgentes de situações importantes. Note que Boaz Noemi conhecia o caráter de Boaz e Noemi disse que ele resolveria aquela questão naquele mesmo dia ela conhecia o caráter de Boaz era o homem que resolvia a situação e aquela situação era uma necessidade era uma coisa urgente então ele resolveria naquele mesmo dia por isso que é importante a gente ter sabedoria irmãos para distinguir aquilo que é urgente daquilo que não é tão urgente mas é importante Ok? Coisas urgentes por exemplo vai exigir de nós prontidão vai exigir de nós uma rapidez para solucionar aquilo é o caso por exemplo de doenças é o caso de incêndio é o caso de acidentes que acontecem se uma pessoa sofre um acidente o bombeiro não pode o resgate não pode falar assim olha vamos agendar esse resgate para amanhã nesse mesmo horário é uma coisa urgente ele tem que sair na hora agora coisas que são importantes mas não são tão urgentes assim podem ser planejadas como por exemplo uma viagem uma promoção que você quer aproveitar uma reforma na residência a compra de roupas e calçados novos muita gente bate cabeça porque elas confundem essas duas coisas aquilo que é apenas importante que pode ser adquirido mediante planejamento ela encara como se fosse urgente e acaba tropeçando e enfrentando muitas dificuldades então Boaz era um cara que sabia distinguir a hora certa de agir e aquela questão do resgatador era uma coisa urgente e Boaz de fato resolveu aquilo no mesmo dia como vai ficar claro na semana que vem no capítulo 4 ok e o último versículo irmãos para a gente encerrar porque o nosso tempo já estourou aqui se algum de vocês tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida amém gostaria de orar com os irmãos nesse momento e não esqueça de ler o capítulo 4 de Ruth para a gente vir semana que vem aqui pronto para meditar nele amém vamos orar então senhor nós te agradecemos por esse tempo na sua presença pela sua palavra que nos direciona te louvamos porque Jesus é o nosso resgatador que nos tirou das trevas nos deu perdão e vida eterna louvado seja o nome do senhor por conta disso nós te agradecemos permita que semana que vem estejamos aqui juntos mais uma vez para estudarmos a tua palavra nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos amém e amém Deus abençoe daqui a pouquinho nós temos o culto irmãos e amém